Bom, então, ô João, isso aí, mostra aí, você tava, olha aí a pessoa, como o mármore é tão, tão puro, tão puro, olha aí, ó, o cara, o João pegou aí o celular dele, ó, tá vendo aí, ó, vendo aí, é transparente, transparente, João, você falava aí, tem, tem mármore que vem da Índia, da África, de todo canto, né, esse aí vem, cobrindo uma pedreira aqui na Bahia, uma vez essa daí, esse é baiano? Então, esse aí é africano, africano, esse cobrindo, esse daqui é da Índia, esse verdinho, esse é cearense, esse aqui é da África também, hoje, achei uma pedreira, tem aqui, no Brasil, no Ceará, esse daqui é da Índia, aquele verde, esse daqui é diversos, esse aqui já vem da Israel, Diz, uau, então, daquele, o templo de Jerusalém é desse daqui, é isso aí, é o Traversino Romano, hum, caramba, olha só, gente, mas parabéns, João, Deus abençoa, obrigado.